Para esta mousse de lima saudável e super rápida de preparar, vamos precisar de leite de coco. Neste caso vou apenas usar a parte cremosa do leite de coco. A parte mais líquida não vou usar. A seguir cortei e espremi as limas. Para esta receita usei uma lima e meia. Se não gostarem de limas, podem substituir por limão, laranja, toranja, aquilo que vocês quiserem. Ao creme de leite de coco adicionei o mel, o sumo das limas, um pouco de essência de baunilha e por fim a goma xantana para tornar esta mousse muito mais consistente. Agora basta bater tudo muito bem e levar ao frigorífico. E este é o resultado final. Uma mousse muito simples de fazer, saborosa e bem decinha. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de deixar um like, comentar e subscrever ao canal para acompanhar todas as partilhas.